Ó, seguindo nesse assunto, nossa equipe falou com o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Mário Sokawa, ele informou que a mesa diretora encaminhou um ofício ao juiz do caso, Nicola Frascati, questionando quem de fato deve assumir a cadeira que está vaga, já que a decisão que aponta a saída de Flávio Mantovani não aponta o nome que vai ocupar essa cadeira e aí fica essa baita confusão na Câmara de Vereadores. Muita gente tá apontando que Adriano Bacurau voltaria pro Legislativo, mas ele também deixou rede e aí ele já sumiu por um tempo lá enquanto Flávio esteve no Procon, por conta desse embrólio também e agora por conta da justiça, Ângelo Rigon, é uma espera que teremos em Maringá pra quem vai ocupar essa cadeirinha na no Legislativo Maringa esse por seis meses? Ó, o Brasil é um país surpreende, né? Surpreende, não dá pra cravar, embora a letra fria da lei diga que a vaga é do partido. A vaga sendo do partido deveria ser do bar do Zé, do José Bacarim, mas ele vai emitir uma nota abrindo mão de assumir. Então a vaga seria assumida a se seguir a letra fria da lei pelo Urso, que é técnico lá da UEM, que fez 90 votos. Aí você vê, saiu o mais votado pra entrar um com 90. Ele até me disse o seguinte, o Urso, tem advogada trabalhando pra ele. Ele falou assim, que distraídos venceremos. Numa dessas, se seguir a lei, que tá na lei, é o Urso que vai assumir. O Bacurau, além de ele ter mandado de partido, portanto, não se encaixa na condição de suplente, porque a vaga é do partido, ele também cometeu, entre aspas, a mesma irregularidade, se é que é irregularidade, né? Porque eu tenho uma gravação que eu fiz com o professor Marcelo, que era presidente da rede, e ele falou que não tinha problema, tá? Então o Flávio tá dizendo a verdade. O Flávio tá dizendo a verdade. Eu tenho uma regração, a Estadual concordou. Quando você concorda, é o caso do Carmo. Deixou o mandato pela metade, não podia, tá fora da janela, mas a Nishimori, a doutora KM, pegou e liberou ele. Quando o partido libera, não tem problema sair fora da janela. Não teria nenhum problema. O próprio Bacurau, que acusou o Flávio de infidelidade, apoiou um candidato de outro partido para deputado estadual, apoiou o Ricardo Maia, que era do PSDB. Sendo que o Flávio era candidato a deputado pela rede, pelo partido do Bacurau. Que configura infidelidade também. Exatamente, e com ele não aconteceu nada. A Estadual não quis fazer nada com ele, ninguém levantou a voz contra ele, e hoje ele tá no PSDB. Realmente é uma pena que a lei, apesar de ser clara, nem sempre ela é cumprida de imediato. Por isso que tem a possibilidade de recurso, que eu acho que é o que o Urso vai fazer, no caso de indicarem o Bacurau, por exemplo, o Bacurau não se encaixa, porque a lei é muito clara, Paulo, a lei é muito clara. Não está no partido, não pode assumir. Então, aqui é a condição dele. Vai ter que, obviamente, convencer a justiça, eventualmente, num recurso, para poder assumir. E eu tô torcendo, a Câmara inteira, uma maneira inteira, tá torcendo pro Urso assumir, que, no mínimo, vai ser muita alegria ali, porque ele é muito legal. Ele fez a campanha dele, inclusive, para deputado, ele é um sujeito bem diferente. É muito massa. Vamos lá. Nossa, eu tava ouvindo aqui, pensando, meu Deus, né? A que ponto chegamos? Me desculpa. Querer entrar no Legislativo dessa forma, me parece que é querer entrar pela porta dos fundos, no tapetão, sabe? Se existir um acordo entre o partido e o outro vai lá e acusa o Mantovani de infidelidade, sendo que o próprio partido liberou ele, é mais triste, sinceramente, do que eu pensava. A gente já tinha ouvido essa versão do Mantovani, mas isso se confirmando, né? É muito triste que pessoas queiram entrar no Legislativo dessa forma. É porque o Legislativo, ele pressupõe representatividade, né? Você tem que ter votos para estar livre, você tem que ter apoio popular. E você querer ingressar dessa forma é muito triste. Eu já falei aqui, né? Anteriormente, sobre essa questão das fusões, das federações, essas alianças. Eu acho que quando os partidos fazem essas alianças e acontece o que aconteceu aí com o Flávio, que são partidos, né? Que têm alguns vieses distintos, defesas distintas. A gente sabe que os partidos que se aliaram aí têm alguns pensamentos distoantes. deveria, sim, ser aí pacífico na lei que a pessoa pudesse, então, sair, né? Do partido, porque ela não se identifica, mas com aquela fusão que foi feita, aquela federação, aquela mistureba, né? No bom português, que foi feito. Eu penso que é, infelizmente, a gente, quando estuda direito, ouve muito isso, né? Nem sempre a gente vê a lei sendo justa ou moral, tem o moral e o legal, o imoral, mas é legal, enfim. Eu acho que é esse tipo de caso, infelizmente. Então, a legislação, quando ela libera uma coisa, como foi liberado essas misturas de partido, deveria se prever também essas situações, né? Deixar uma pessoa totalmente deslocada dentro de uma aglomeração política. Não é correto. Então, no meu entendimento, deveria ser revisto a lei nesse sentido. Quem? Olha, inocência e político não poderiam andar juntos. Não adianta. Antes do Flávio Mantovani ser vereador ou candidato, ele é doutor, Flávio Mantovani, advogado. Ele deveria muito bem saber que não se faz acordos verbais só de bigode. Hoje em dia, ainda mais na política. Então, não tem como a gente pegar e falar assim, ai, coitado do Flávio Mantovani, que dó, estou chorando. Não é assim. Infelizmente, é assim que acontece. Se está irregular, se o partido não emitiu efetivamente algo por escrito e ele possa comprovar isso, eu não sei por que reclamar de impugnações de suplentes, sendo que eles têm direito de requerer a vaga, já que a vaga não é dele, é do partido. É muito claro. A lei, sim, é clara. Todo mundo aqui está falando. Ah, mas a lei está aqui. Beleza. Mas se você não cumpre a lei, a lei também serve para os suplentes. Então, tudo isso recorre, tá? Recorre, faça o recurso cabível. Vai ser o suficiente? Não sei. Essa é a justiça especializada que nós temos também? Nós temos que trazer isso à tona. O tempo todo, nós temos ali alguns vereadores nessa própria Câmara, nessa mesma Câmara aqui que nós temos, que foi difícil, foi difícil, tá? De tirar eles ali. Na verdade, está sendo difícil tirar, porque sempre tem alguma coisa que faz eles permanecerem. Então, tudo isso tem que ser, assim, as claras. Infelizmente, hoje, não adianta. Não adianta falar assim, ah, mas eu tive um acordo. Ah, mas não sei o quê. Não adianta, não adianta. Agora, o Bacurau é outro, da mesma forma, tá? O Bacurau é o outro também. Ah, vou requerer alguma coisa. Se ele não está no partido, se a lei realmente veda ele em assumir, porque ele não está no partido, é claro, tem que vir o Zé, lá, o Dubar, lá, se ele realmente renunciar, aí vai o outro, com 90 votos. É, recebeu 90 votos, meu querido. Se ele é a suplente ou não, é ele, é a vaga do partido. Isso tem que deixar muito claro também. Ô, Tupan, não tem uma discrepância aqui no sentido, no seguinte sentido, sem defender o Flávio, sem querer botar defesa pra ninguém, só pra gente refletir aqui. O Flávio fez mais de seis mil e quatrocentos votos. Isso tudo não tá ignorando a votação do Flávio, o próprio partido ignorando a votação do Flávio? Paulo Caetano, o nobre vereador Flávio Mantovani, ele fez um erro crasso, sabe? Foi ter mudado de partido quando não poderia. Todo mundo sabe que a janela eleitoral pra vereador é no ano de eleição de vereador, não em ano de deputado estadual. E ele errou, sabe? O presidente estadual falou tudo bem, só que ele não pegou a carta do nacional e por isso ele perdeu o mandato. Ele errou. Pelo entendimento passado de outras problemas que aconteceram aqui em Curitiba com vereadores, quem fica com o mandato nesse exato momento é o Bacurau. Por quê? Porque ele é o suplente. Se ele mudou de partido, quem tem que provocar a o o pedido pro mandato é o urso, aí sim, o aí tem que entrar na justiça e pedir pra tirar o Bacurau que hoje na lei é o primeiro suplente. Então o primeiro suplente assume que é o Bacurau e o segundo ou terceiro suplente entra com o pedido pra tirar o mandato dele. É esse é o trâmite certo. E o Flávio Montovani agora vai aprender que não muda-se de partido sem a carta do estadual e do nacional que acontece isso. Aqui em Curitiba rolou mais de uma vez deputados mudarem de partido fora de época e aconteceu dessa maneira e aconteceu com o vereador perdendo o o mandato por ter saído fora de época, mas ele chegou a assumir, Paulo Caetano. E uma coisa que eu não entendi que o Rigon falou ali, ele podia me esclarecer que o do Carmo mudou de partido. Como isso o do Carmo continuou no União Brasil desde que virou deputado, não é isso, Paulo Caetano?